Vai denunciar, Kassumuna, ninguém tem medo. Você já merece dinheiro há muito tempo, Kassumuna, só que nós te apaiamos, nós também temos todos os áudios que você apagou, Kassumuna. Vai denunciar e nós esperamos a tua denúncia que seja feita a público, porque eu nunca deixei de esconder, nunca escondi a minha cara para vir na internet a falar das pessoas que vinham ter comigo. Você é chantageista, Kassumuna. Você quer tirar benefício em pessoas que já estão em situações difíceis, Kassumuna. Vai na internet e denuncia. Eu também tenho saldo de dados, também posso ir na internet e denunciar quem você é. Vai na polícia e denuncia tudo, Kassumuna. Você é bandido. Eu meto o nome do boladão, porque o boladão não é como você. Desculpa, você que me meteu a pensar que o boladão é errante. O boladão não é como você. Hoje consigo entender as coisas. Você e o teu amor que você joga com ele, olha, é homem do que? Do buraco? É homem do governo? Tudo é mentira, Kassumuna. Eu sabia que aquela voz é a mesma voz que sempre falou comigo. Meu irmão, tudo é isso, tudo, Kassumuna. Você, você, Kassumuna, o teu dia está contado, mano. Vocês, tipo, estão a brincar com a minha vida. Tipo, vocês estão a brincar com a minha vida, já? Vou vos mandar todo o dinheiro que vai entrar na minha conta, 50% do vosso dinheiro, ok? Porque eu não sou o vosso escravo. A minha plataforma existe há mais tempo do que o vosso caso. E da maneira que vocês estão a me tratar, vou tratar-vos assim, dessa forma também. Já? Poder até ser mais sensato, mas não. Com desconfiança, não vou lado nenhum. O dinheiro do GoFund ainda não está na minha conta. Quando estiver na minha conta, vou vos mostrar e vou vos mandar também 50% daqueles valores. Quando o dinheiro do YouTube cair, aqueles 666 que vocês viram, também vou vos mandar 50% daquele valor. Já? Todo o trabalho que foi feito na minha plataforma, vou tirar 50% e mais nada. Já? Se eu sou hipócrita, que Deus me abençoe a minha hipocrisia. Mas vocês não vão me usar e me abusar e tentarem pensar que eu vou estar aqui a se movimentar cima, abaixo, em Londres, a busca de dinheiro das pessoas e eu ficar sem dinheiro no meu bolso para comer. Vocês devem estar a pensar que eu sou mesmo o vosso escravo. Como não sou o vosso escravo, podem ligar na Esmeralda, vou vos dar o número agora. Ele fala, o Kassumuna tirou 50% daquele dinheiro que vocês lhe deram e pode lhe mandar para me ligar. Já? Vai ver se é justo ou não é justo. Eu não vivo aqui, vivo numa cidade longe dessa merda, mano. Estou a fazer boas de coisa para vocês, metemos dados aqui, se comprometer com esse governo. Para quê? Para quê? Para de burla. Vocês são malucos, mano. Já? São malucos. Querem ou vivem? 50% para cada trato financeiro que a gente fazer. Mais nada. Mais nada. Já? Kassumuna, eu não preciso de dinheiro. Vai devolver o dinheiro na Esmeralda. Já? E faz o vídeo a dar o dinheiro na Esmeralda. Já? Eu não preciso de dinheiro. Faz o vídeo a dar o dinheiro na Esmeralda. Se não, o dinheiro que é meu, não é o da Esmeralda. O dinheiro que é meu, é o dinheiro que eu falei contigo, da matéria que eu falei. Eu vi o Kassumuna. Mas, quer dizer, Deus me mede na minha vida. Você comentar um pouco e não pensar no amanhã. Nunca a tua vida não terá futuro, mano. Agora entendo por que a tua vida está assim. Com pessoas boas a virem te ajudar, você tem um demônio dentro de ti, mano. A tua prima vai apagar o demônio que está cagando o teu corpo, quem vai apagar a tua prima? É um demônio que tu tens dentro do teu corpo. Alguém que aparece para te ajudar e você faz mal. Isso é demônio. Aprende a outra falar. Isso é um demônio. Todo mundo que te faz bem e você faz mal. Então o mal é a triplicar. Ouviu, Kassumuna? Você me dá pena. Você me dá pena. Vai ver com o feitiço e os homens e quem tem Deus. Como é que faz as coisas. A tua vida, se você converse essa ironia, estará destruída, rapaz. Está ouvindo? Eu sou um rapaz que ouro muito. Está ouvindo, Kassumuna? Cuidado com o que você fala, rapaz. Você é muito novo na vida, Kassumuna. Por isso é que você, até hoje, nem consegue ter pelo menos um passaporte. Sabe por quê? Você não é honesto, rapaz. Mas, ouviste? A tua prima, se continuar se metendo em toda hora de filmar, é hoje que eu vou mandar ele mexer. Nem amanhã. Vou mandar ele bater. Oh, Kassumuna está ouvindo. Caralho. Olha, é o seguinte. Vou vos mandar o vosso dinheiro, com o vosso pedido de desculpa ou sem pedido de desculpa. Vou vos mandar o vosso dinheiro. Vou fechar esse caso. Vou fazer o live assim que eu chegar no meu cubico. Vou falar todos esses problemas que estão acontecendo aqui. E aí eu estou de fora. Você não está entendendo nada. Não entendeste nada. E aí, se é um Kassumuna, estás perdido, meu mano. Peço desculpas, mas eu não vou aceitar. Você e a tua mulher me faltaram a respeito dessa forma. E nem na minha família. Vocês não têm respeito, família. Não têm respeito mesmo, juro. Drede, eu não vou mandar mais o dinheiro. Depois desses áudios que você fizeste, vou denunciar esse caso na polícia agora, com esses dois áudios. Vou denunciar-te. Vou denunciar-te publicamente que você está me faltando respeito aos limites, ao ponto de ameaçar a minha prima e a segurança dele e seus filhos. Vá para a merda, caralho, porra. Está a gozar com essa merda ou o que, caralho, porra. Eu estou aqui a andar com a minha prima e você está me faltando a puta do respeito, caralho. Já não mando dinheiro, porra. Já não vou mandar a puta do dinheiro. Faz um áudio a pedir desculpa na minha prima ou esse dinheiro não vai. Essa conversa toda acaba por aqui. Faz um áudio a pedir desculpa na minha prima e a me pedir desculpa ou essa merda não vai acabar bem para ninguém. Não vai acabar bem para ninguém. Sumuna, vou te dizer assim. Nós temos família. Seja feita a sua vontade. Ouve bem o que eu vou te dizer. Ouve bem o que eu vou te dizer. Nós temos famílias. E não é dinheiro pequeno que você vai fazer isso. Ouve bem. Nós temos família. Sai do governo agora. Olha que as nossas famílias estão atentas. Sabe por que as nossas famílias não mandaram nem até agora? Porque estavam esperando que isso ia chegar. Vai, faz o que você achar melhor. Depois vais ver os cães a saírem também das jaulas. Vai dar conta, rapaz. Acho que não vais ter lugar para se esconder. Vai dar conta, rapaz. Não vais ter lugar para se esconder, meu querido. Deixa. E aqui vais trabalhar mesmo com o Estado porque... Vais trabalhar com o Estado porque você quis comer dinheiro do Estado para nos vender. Vou ter que me empreender, Sumuna. Depois vamos perder credibilidade. Você o dinheiro com a Esmeralda... Leva, 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 leva o dinheiro na Esmeralda. Chega lá do mesmo jeito que você fez o vídeo a pedir uma videochamada. Também chega lá na Esmeralda, faz videochamada a dizer que vai devolver o dinheiro na Esmeralda e eu tenho que ver a Esmeralda receber esse dinheiro. Porque eu também já não quero mais. Mais esse dinheiro. Sua trouxa. Você não tem caráter, Sumuna. Você não tem caráter, Sumuna. Você não é pessoa. Como é que o Feitiço se faz, já ouviu? Sumuna, você não tem caráter. Deus é Deus, vou te mostrar. Você não é pessoa, Sumuna. Você é animal. Estás a entender? Você não é pessoa. Ele vai ver como o poder tem. Nós falamos do Estado angolano que eu sou maluca. Você tem noção do que você está aí fazer? Mami, não lhe fala bem, Mami. Eu acredito que tu não tens noção, Sumuna, mas faz isso. Depois vais ver quem está por detrás das pessoas. Estás a entender? Sumuna, eu vou te provar que eu sou muito manjena. Faz um áudio para minha prima a pedir desculpa. A pedir desculpa ou esse dinheiro não vai chegar. E vocês vão ficar por aqui comigo, mano. Vocês não estão a brincar comigo.